Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante mesmo. Então deixa o seu like aí embaixo, porque se você deixar, você vai conseguir esse item super poderoso, né, Trevinho? Isso! E olha o tanto de dano que tem esse item, galerinha. Então deixa o seu like e comenta, eu quero esse item! Porque se tiver muito like, a gente manda pra eles, né, Trevinho? Lógico que sim. Então é isso aí, galera, deixem o like e se inscrevam no canal, tchau! Ah, Trevor, deixa eu olhar logo, eu tô curioso! Não, 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 vem vindo, vem vindo, vem vindo! Ai, eu não gosto quando você faz essas coisas, Trevor! Vem vindo logo! O que você tá fazendo? Você vai querer ser assim mesmo? Ai, eu quero olhar logo! Sério que você vai fazer assim comigo? Ai, tá bom, Trevor, vamos logo então! Olha, vamos fazer o seguinte... O quê? Quando eu contar até três, você vai olhar, tá? Tá bom! Tá vendo isso aqui? Tô! Ó, um, dois, três, vai! Olha! O que que é isso? Ah, não! Vem! Você não preparou um novo desafio pra mim, né? Lógico que eu preparei! Ai, meu Deus do céu! Que armadura é essa? Ah, é uma que tem uma resistência quase infinita! Ah, sério? Uhum! Você tá indo pra aquele lugar de novo, Trevor! É, eu achei outro lugar! O quê? Não tá doendo? Hã? Não tá doendo? Não! Tá bom, mas eu preciso de uma coisa, Andy! Pera, fiquei invisível! Tá vendo eu? Você tá invisível mesmo? Tá vendo eu não, né? Não! Agora apareci! Trevor! O quê? Tá! Me dá uma comida, então, e... Vou começar esse desafio! Ai, meu Deus do céu! Olha! Eu vou te dar uma comida, deixa eu ver aqui! Eu vou te dar uma comida mais normal, porque eu não quero que você... Fique muito fácil, tá ligado? Pra você! Ah, tá bom! Vai, vamos que você vai me dar! Deixa eu ver! Vamos ver, vamos ver! Eu te dou isso aqui, ó! Um biscoito! Um bolinho! Ai, tá bom! Trevo! Tá, posso começar? Vai, vamos lá! Vamos lá! Eu acho que é bom você começar a chover daqui, ó! Não, mentira! Eu vou começar do outro lado! Tá! Para ter muito poder, ficou careca! Putz! Para ter muito poder, ficou careca? Uhum! Caraca, velho! Você não sabe quem que é? Para ter muito poder... Galerinha, vamos fazer junto comigo, vai! Se você já sabe a primeira, já comenta aqui embaixo, beleza? É! Para ter muito poder, ficou careca! Caraca, velho! Calma! Ô, Trevor, você tá pegando pesado com isso, hein? Meu Deus! É! Para ter muito poder, ficou careca! Caraca! Quem que você acha que é? Isso é de anime, né? É! Calma, para ter poder... É muito engraçado! Mano, agora eu não sei se você tá zoando, ou se é uma pessoa que realmente ficou poderosa, tá ligado? É, ela ficou poderosa mesmo! Ficou mesmo? Ficou mesmo? Mas depois de ficar poderosa, ela ficou careca! É um ser muito poderoso mesmo, de verdade, sem zoa! Ai, eu acho que eu sei quem que é! Quem que é? Eu acho que eu sei quem que é! Quem que é, então? É o One Punch... One Punch! Você acertou! É sério? É! Mano, eu ia falar... É o Saitama! Eu ia falar Kuririn, velho! Juro para o todo! Não, é que o Saitama depois conseguiu poder, ele ficou careca, sabe? Ah, é por isso que ele é carecão, né? Sabia que eu descobri como que ele conseguiu a força? Como? Tipo assim, é... Ah, depois de conta é melhor, né? Não é melhor? Olha o tamanho dessa espada, Trevor! É, eu comprei umas coisas bem legais, num novo lugar, sabe? Outra dimensão! E essa armadura? É uma armadura que parece do Suzano, não parece? É verdade, parece mesmo, tá? Deixa eu derrotar ele, então... Aqui! Que... Que... Ai, essa espada é lenta, Trevor! Essa espada é lenta! Ela quebra bloco! Olha que legal! Olha isso, Trevor, ela quebra bloco! É, mas não vai quebrar os outros! Ai, tá, eu preciso de mais comida! Hã? Comida? É, comida, 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 comida... Comida, comida, comida... Beleza! Tá, posso ir pro segundo? É, esse aqui tu tem que tomar cuidado que, tipo assim... Acho que é bom, tipo assim... É, quando você derrotar ele uma vez, fecha a porta, ok? Por quê? É uma dica. A cabeça, né? Parece uma pilha, né? Né? Caraca, velho. Só nesse né, você devia saber quem que é, né? Mano, sabe por que eu acho que eu sei quem que é? Por causa da introdução do seu vídeo. É o Zenozama? É, o né. Né, né, né. Só que toma cuidado. Por quê? É o Zenozama? Ah! Ô Trevor! Isso não vale! Ô Trevor! Nossa! O cara colocou um exército. Só toma cuidado. Eu focaria não no Zenozama, hein? Por quê? Os guardas são mais fortes? É, é que o Zenozama tem uma coisa. Ah, ele é... Trevor! Tem que fechar as coisas ali, ô, Pinho. Ah, já era. Já era. Calma, eu vou fechar pra você. Derrota ele, derrota ele. Derrota ele. Derrota é dele longe, né? Senão ele vai te seguir. Derrota ele longe. Fica aí dentro! Fica aí dentro! Fica aí dentro! Fica aí dentro! Não, faz o pouquinho, ó. Faz o seguinte, derrota ele longe, ele vai respawnar pra cá. Sabe? Daí eu vou fechar aqui, tá? Ah, ele parou de me seguir. Ele parou, não parou não, não parou não. O Zenozama é... Olha ele que lhe segue. Vai, derrota, derrota que eu vou fechar. Calma, calma, calma. Aí, beleza, beleza, beleza. Aí, agora a gente tá bem quietinha lá. Mano! É que não tem como derrotar o Zenozama, né? Faz sentido, faz sentido. Beleza. Mãe do... Peraí, mãe dos seres que possuem chakra agora. Ah, amor! Logo pra cima de mim! Eu sabia que ia se acertar. Ah, é a caguia essa, né, Teremi? É lógico que é. Mano, eu tô ficando... Tô parecendo o Suzano mesmo, olha lá. Olha lá, tô parecendo o Suzano mesmo. Na verdade, você parece mais o modo Kurama, sabe? Quando ele fica meio louco. Ah, parece mesmo, né? Parece que tem uns negócios brancos, meio que parece osso. É, os ossos da Kurama. Oh, legal. Por que ela tá voando? É a caguia. Oi, caguiazinha. Só que ela nem é tão... Ela nem é tão poderosa assim, sabe? Não? Não, porque ela fica só parada aí. Ela não tem nenhuma besta pra te atacar. Ah, aí, derrotei essa daqui. Foi fácil, hein, Teremi? Lógico, lógico. Tá, beleza. Agora... Essa aqui, olha aí em volta. Ai, meu Deus. Que medo! Só de dia para ficar monstrão. Caraca, velho! Putz. Você sabia que eu ia esquecer o nome, né? Você sabia... Você sabia que eu ia esquecer o nome, mano. Mas sabe o que é o pior? É. Eu não esqueci! Ah! Peraí, você não esqueceu? É o Skinner. Ah, não! Não, você vai rir quando você olhar pra ele. Por quê? Caraca! Olha essa espada, tem 500 de dano! É, só olha pra ele antes de derrotar ele. Eu tenho certeza que você vai rir. O bigodinho. Ah, Trevor, esse daqui foi o mais fácil que você já fez até hoje, de verdade. Você me deu os melhores itens e foi muito fácil de derrotar. Não, é que tem um desafio final. Você vai ganhar isso aqui, ó, daí. Que desafio final? É, você só vai ter que enfrentar a pessoa mais forte de todos esses aqui. Eu tenho que acertar também? Tá aqui, ó. Deixa eu pensar quem pode ser. Me dá uma dica, me dá uma dica! Ele tem cabelos longos. Ele é muito subestimado pelas pessoas. Ele tem cicatriz no rosto. E... Bom, ele quase foi pro torneio do poder. Mas acho que não chamaram porque ele era muito poderoso. Ah, então é de Dragon Ball. Bom, quase chamaram. Chamaram o Tenshihan, chamaram o Mestre Kami. Chamaram o Gohan. Não chamaram o Goten e o Trunks, que eles eram muito pequenos. Chamaram o Piccolo, chamaram o Vegeta. É o Deus! Ah, não! Não é aqui que eu tô pensando em que é. Não é o Yeta, né? Não é o Yantia, né? É o Deus Yantia! Por... Ai, caraca, caraca! Calma! Calma, Yantia! Calma, Yantia! É o Deus Yantia! Calma aí, Yantia! Calma aí! Eu derrotei ele com um golpe. Vem aqui, ó. Vem cá que eu vou te dar o presente, tá? Cadê, cadê? Vem cá, vem aqui! Ó, você dá o prêmio! Dá o prêmio! Eu tô zoando! Pegue aqui! Sai, Zeno! Caraca, essa guitarra aqui é Ford Entrev... Ela tem 5 mil de dano. Ela tem 5 mil de dano? Sim. Peraí, Trevor! Aonde você tá conseguindo esses itens tão poderosos? Ah, eu fui pra outra dimensão. E você não me levou junto. É... Peraí, deixa eu testar uma coisa. Trevinho, posso testar essa guitarra? Peraí, onde? Peraí, fica parado, fica parado. Ó, naquela vaca, tá vendo ali? Aham. 3, 2, 1... Ah! Você não achava que eu ia deixar eu desprotegido, né? Você tá muito esfeitinho, sabia? Você achava mesmo que eu ia deixar eu desprotegido? Eu achava. Tchau! Tchau!